Muito bom, queridos amigos. Muito bom, queridos amigos, com vocês este dia, esta tarde, esta noite, vai estar com vocês o Centerto Turquino, esses meninos que também se dedicaram a fazer música tradicional durante 38 anos já. Assim que espero que queden complacidos com este pequeno recital que vamos fazer para vocês. Que os gostem. Música Não posso negar o som de Cuba, oriundo, meu irmão. Música 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 Dale que llegó el señor Aliondis, mi tercero mayor Bueno niño Música Ataca Ruecino El niño de Mexiquino Vamos, vamos Sube la chuki Ligadito con el sol Échale Ligadito con el sol Ligadito con el sol Ligadito con el sol Ligadito con el sol Échale Vaya Ligadito con el sol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Que sobe entra por la cabeça E se te sale por los pies Saca de brilho al pinso Teresa, aprovecha que llegue Señora Yemaya, esse canto é para você E, e, e , e, e, e. E, 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 e Que, e, e, e Que, e, e Sá A, ya E, 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 e E, and O, A, já Ped stuff Ano Nós E E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu, 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 eu a colorei E eu, 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 eu Bueno, vamos a terminar nuestro pequeño recital Con este tema de William Coa Un cubano compositor santiaguero Que está haciendo gala de su arte ahora mismo acá en esta vuelta Así que vamos a cerrar con este changui song Y un poquito más porque es un complejo de cosas que hemos querido poner en función de ello Amigo, ¿de qué? Para el vecino de enfrente El de la casa Música ¡Eh, eh, eh! ¡Dane changui! ¡Dane changui! ¡Eh, eh, eh! Amigo, ¿de qué? Amigo es un besito, amistad sin correal ¡Eh, eh, eh! Amigo, ¿de qué? Amigo es un besito, amistad sin correal Oye, desde que te vi llegar Oye, desde que te vi llegar Te conocí la ventana Desde que te vi llegar Te conocí la ventana Tú serás buena al bañil Pero a mí no me trabada ¡Vamos! ¡Eh, eh, amigo de qué! Amigo es un besito, amistad sin correal Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que amigo não é o que dá, amigo não é o que quita Amigo não é o que quita, amigo não é o que quita Amigo é que dá a mão quando mais o necessita Que, amigo de que? E isso não é verdade Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Olha, tenho muito bons amigos, a la misa eu me aferro Tengo muito bons amigos, a la misa eu me aferro Mas agora que te conheço, eu mais quero a minha perra Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Que, amigo de que? Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Amigo é um beso e tua amistade sem corriação Zona, valla Para que recorra e se valla Zona, valla Zona, valla Zona, valla Zona, valla Valla, valla Valla, valla Échate valla Valla, valla Dane que eu contigo Valla, valla Mira, eu não quero nada Valla, valla Valla, valla Valla, valla Valla, valla Valla, valla Valla, valla E caia outra vez Vamos Valla, valla Échate valla Valla, valla Atáño, valla Valla, 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 valla Para lá, 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 para lá. Tu não eres meu amigo, e chate para lá, chate quieto. O que te conoce, no quer saber de ti, amigo de ti, contigo no quiere roce, y le digo que, solabaya, solan, solan, solabaya, solabaya, que esta vez que pasase de la raya, solabaya, dirí, diró, dirí, dirá, porque no se calla, solabaya, eche en valla, con su cara de canalla, solabaya, si le doy tiro todo bien fuerte, solabaya, Para lá, para lá, para lá.